Nada funciona, nada funciona quando você não está perto de mim e quando os meus olhos não podem te olhar. Minhas mãos não funcionam onde poderiam chegar até o teu rosto para te acariciar. Nada funciona quando não estamos juntos, quando a minha boca não pode chegar até a sua.